Eu disse, mas você não ouviu Que não vim pra te perder Não vim pra crer que possa ver Você sem mim não pode ser Não vim aqui pra saber Que é fraca a minha fé Eu vim aqui pela força do amor Veja se o momento fica Não foi um erro qualquer Mas deve ser deixado pra trás Perdemos o medo e sabemos por quê Não vim pra crer que possa ver Você sem mim não pode ser Não vim aqui pra saber Que é fraca a minha fé Eu vim aqui pela força do amor Eu vim aqui pela força do amor Eu vim aqui pra saber 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 Eu vim aqui pra saber